No CT Joaquim Grava, o Corinthians pede passagem no Esportes Total. O zagueiro Lucas Veríssimo foi apresentado de maneira oficial aqui no CT Joaquim Grava. Ele vem por empréstimo de um ano aqui para o Corinthians. Veríssimo falou um pouco sobre como ele está fisicamente, além, claro, da ansiedade de estrear pelo Corinthians. Estava vindo de uma pré-temporada, fisicamente a gente está evoluindo cada dia. Eles entendem bem aqui também, aí eu deixo também a parte deles aqui de fisiologia, fisioterapia, preparação técnica. E depois a comissão também, eles sabem o momento certo de me colocar. Enfim, eu estou ansioso, não vejo a hora, mas eu sei que tem etapas e tem que respeitá-las também. Ainda em cima disso, o contrato do Corinthians com o Lucas Veríssimo já foi registrado no BID. Então existe a possibilidade de um novo zagueiro do Timão já estrear nesse final de semana no duelo contra o Vasco na Neoquímica Arena. O Veríssimo vai vestir a camisa 3. E ele falou de um ídolo, um personagem importante que vestiu essa camisa por tantos anos, dando orgulho à torcida corintiana, o Chicão. É um cara que fazia muitos gols de pênalti, né? E ele me deixou uma mensagem também, quando ele soube que eu ia pegar 3, já aproveitar também e agradecer ele pela mensagem. Cara, eu vou honrar da melhor forma esse número, seja com gols, mas esse é o segundo passo, eu quero ajudar na defesa. E contribuir com o Corinthians, esse é o meu objetivo. Lucas Veríssimo falou sobre as expectativas do clube ainda para essa temporada. Falou, vem de uma crescente e tenho certeza que vai continuar disso para mais. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo entra em campo neste sábado contra o Vasco na Neoquímica Arena e sem torcida. Isso por causa da punição do STJD ao clube. Nesse jogo, o Lucha não vai poder contar com alguns jogadores. Começando pelo Moscardo, que se recupera de uma cirurgia de apendicite. Passando também pelo Murilo, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. E o Rojas, que continua na recuperação de uma entorce no tornozelo esquerdo. Tá aí a saída do atacante Christian Barleta para o Ceará. É isso mesmo, gente. A princípio, os clubes estavam tratando um acerto por empréstimo. Mas o Timão quer vender o atleta em definitivo. Barleta foi contratado pelo Corinthians em março deste ano por 6 milhões de reais. Ele fez apenas 5 jogos com a camisa do Alvinegro e não tem nenhum gol marcado. Então, vamos lá.